E olha, meu vizinho, coloca lá papai. Ah, não tem? Então beleza, ó. Wesley Lemos, ele está ao vivo com a gente, que ele vai repercutir esse caso conosco. Inclusive tem detalhes, tem uma entrevista com a vítima desse assalto, né Wesley? É isso mesmo, Cid. Além do Alisson, que morreu neste confronto, ele estava com uma outra pessoa que conseguiu fugir. Ou seja, seriam duas pessoas que estavam dentro deste automóvel, que foi roubado. Como você disse, por conta do rastreador, a polícia chegou rapidamente até este local e teve o confronto, né? O Alisson reagiu à abordagem. Os policiais, então, tiveram que atirar e ele morreu neste confronto. O Fernando Lopes, o nosso amigo de trabalho conhecido como Paraíba, foi ao local, Cid, e conversou com a vítima desse assalto. É um relato bem chocante, afinal, claro, as pessoas ficam abaladas, né? Quando são assaltadas. E vamos ouvir, então, o José Valdecir Betaldi. Ele que é aposentado, passou por essa situação no sábado, teve o carro recuperado, mas o bandido morreu neste confronto. Vamos ouvi-lo. Quando eu fui voltar para o carro, vinha um elemento descendo, de frente para o carro, muito devagarinho, né? Aí, quando eu cheguei na porta do carro, ele passou por mim. Ele passou por mim e eu virei para ele. Quando eu virei para ele, ele já estava com uma arma na mão na minha cabeça. Aí, queria a chave, queria a chave do carro, tal. Falei, não, beleza, irmão. Erguei as mãos, né? Está no bolso. Não, então me dá a chave, me dá a chave. Aí, eu tirei devagarinho, entreguei a mão na mão dele. Pediu para minha esposa fechar a porta de lá, que estava aberta. Ele fechou, ela fechou. Aí, ele saiu rapidinho. Aí, eu já liguei para o 190, explicando aqui a situação, e abri o meu aplicativo do seguro, que eu tenho rastreador. A localização para ele já foi exata. Então, a violência desse assaltante que chegou a colocar a arma na cabeça da vítima, o idoso que estava ali com a sua esposa, o bandido, claro, não pensa nisso. Ele anunciou o assalto, fugiu com o carro, mas mal esperava, né, Cid? Que tinha um rastreador e, poucos minutos depois, ele se deparou, então, com as viaturas da polícia militar e morreu neste confronto. Eu volto com você. Beleza, Wesley. Obrigado, tá? Obrigado pelas informações.